Eu sou a Amel Garcia, do atelheiro Amel Bonecas, estamos aqui no Rio de Janeiro, Brasil. Somos um atelheiro especializado em bonecas de pano, com mais de 20 anos, mas também temos nossa loja virtual, onde você compra os projetos, os cursos, os kits costurados, o kit de materiais e materiais abusos diferentes lá e tudo demais. Nosso site é www.amelbonecas.com.br, ok? O que foi o que pensei desta vez? Para que vocês também comecem a conhecer estilos de bonecas. A gente aqui falou do country, do romântico, temos o chave chique, temos o vintage, temos o boho, que se escreve B, B de bola O, H, O. São estilos. Também você, eu pelo menos, você reconhece uma coisa quando a coisa é francesa, quando a coisa é dinamarquesa, porque tem linhas mais netas, a combinação de cores é diferente. E isso é muito importante para você. Se você está fazendo peças abusos porque você quer se divertir, porque você está fazendo para netos, filhos, porque você quer decorar alguma coisa para você, ok. Mas para as pessoas que estão querendo vender, que estão querendo fazer de isto uma nova fonte de renda, que queiram incursionar neste mundo ao ponto de participar de eventos e tudo, vocês têm que criar um estilo. Você já deve saber, ou seja, você vê bonequinhas da Magali Jereminha, fala, essa é da Magali, esta é da Claudinha, esta é da Day, esta é da Mônica Costa, esta é da André Coimbra. Você tem alguma referência já? Como a gente, quando vê uma tilda, sabe que é uma tilda, não é? E que a criadora desse estilo de boneca se chama Toni Finninger, que é dinamarquesa. E assim tem várias referências em vários lugares do mundo, não é? Então, para ser uma referência, que é uma coisa muito difícil, eu sou referência de muito pouquinhas pessoas, talvez. Mas para ser uma referência, você tem que criar um estilo. Para criar um estilo, você tem que pensar para que lado você quer ir, não é? Meu intuito sempre ao fazer bonecas, na verdade, foi ensinar as pessoas para criar conteúdo, criar um estilo, ter uma renda auxiliar e tudo demais. Então, eu tenho um estilo de fazer bonecas, mas está meu gosto em ele, mas eu não tenho um carimbo que fale, isto é o único tipo de boneca que eu quero fazer. Minhas bonecas são muito coloridas, ou minhas bonecas são românticas, ou minhas bonecas são country. Quem continua, por exemplo, num patamar sempre, sempre igualzinho, é, por exemplo, Valesca Fraga, de Tissou Studios. Ela é puramente country. Um country, às vezes, mais romântico, um country meio vintage, mas é country. Você não vai ver nunca uma peça rosa bebê, pink, turquesa, com a Valesca, entende? Então, meu caso, meu intuito é passar o que eu sei para que outras pessoas criem e consigam um estilo próprio, ok? Então, este mês, eu falei, bom, eu quero fazer para este mês, quero explorar, quero costurar com vocês, quero ver bonecas que não fiquem em pé, bonecas que de corpo são mais simples, não é? Mas, e que tem roupa, que também se poderia fazer, falar que é um pouco mais simples, enquanto a costura de máquina não tem tanto francido, tanto barbado, tantos metros, e não sei o que, mas que a gente vai se determinar nos detalhes, nos bordadinhos, nas coisas pequenininhas que a gente pode colocar e que a maioria das pessoas encanta, ok? Então, eu vou mostrar para vocês. Vamos começar por esta aqui, pela Aurora. Esta é a bonequinha que hoje vamos ver, uma parte, vamos montar ela, eu vou explicar uma parte dos bordados, mas depois vou explicar mais dos bordados, tá? Olha o que é essa bebezinha. Você precisa fazer esse bordado, se você não quer? Não, não precisa. Você poderia haver repetido todas estas rendas, fazer um vestido colorido com mais renda, e ela vai chamar a atenção. Mas não tem, quem não se encante por uma bonequinha dessas, que tem um bordadinho que pode servir de lembrancinha, por exemplo, de maternidade, de batizado, você pode fazer um chaveirinho, não tem. Olha o que é o avental. Olha, olha os coraçõezinhos. Tá vendo? Todos têm um detalhezinho. E este pontinho, que este pontoteia, é um pontão muito simples, que eu vou ensinar agora, hoje, a fazer este ponto. Mas eu quero também ver com vocês, a construção, de, de como escolher, aonde vamos bordar, o que vamos bordar e tudo demais. Ok? Para você não depender, este aqui é o ponto palestrina, este daqui, que é um ponto muito lindo, não é tão simplesinho assim, mas é muito lindo para fazer este tipo de coisas, de ondas, de laços, muito legal. Ok? É uma bonequinha bem magrinha, mais neta, não é? Que está cheia de detalhes. Que você pode colocar tudo, ou pode só montar a bonequinha. Por exemplo, eu já fiz esta boneca, um pouquinho mais alta, sentada em uma guirlanda, que tinha o nome da bebê, que era uma, uma porta de maternidade. Que todo o quartinho dela foi nesse estilo. Tá? Esta é a Aurora. Ok? Depois nós temos, a Rosário. A Rosário, na verdade, esta bonequinha foi inspirada, em um trabalho que fez outra artesã, que se chama Maria Filô. a Gisele. Ela fez uma, não era uma boneca, era uma aplicação, em um pano. Era uma aplicação, um desenho. E eu me encantei com o desenho que ela fez. E eu reproduzi em 3D. Mas olha os mini coraçãozinhos, a guirlanda de mini coraçãozinhos com as florecinhas. Olha isso, para prender, por exemplo, em uma tesoura, para dar de presente a um amigo oculto, fazer pequenas lembrancinhas, aqui com um fiozinho, e cada um coloca na sua tesoura. Ela é, está vendo? É um avental, tem um vestido inteiro, e o avental por cima. A Lucrecia é uma bonequinha, está vendo? Ela tem nenhuma fita em pé, ela tem uma basezinha aqui, tá? Por exemplo, elas, no projeto, vem, o corpo é o mesmo, mas tem dois tipos de roupinhas diferentes. a saia, a saia, a saia de gomos, não é? Toda, dividida em oito gomos, o, o, o braço se coloca depois do casaco, todos os casacos são núcleos também, e tem este tipo de bolsinha. Eu fiz em duas cores, mostra esta, esta, para poder colocar mais cabelos e mostrar para vocês. Os pés de todas elas, de todas, são pintados, então vocês aí tem outra coisa, mais, mais, mais simples. E esta outra Lucrecia, que está no mesmo projeto, ela tem outro tipo de bolsinha, está vendo? O casaco é uma... Deixa eu mostrar para vocês. Sim. Espera, eu vou ver. Olha, tem um gigantinho, espetorinho, fofo. É, o casaco é inteiro, não é? É uma peça inteira, e a saia é francida com cintura, as duas tem cintura, só que, espera aqui, vou mostrar aqui, está vendo? Ela tem a cinturinha dela, e a outra também, tem cinturinha, não é? E todas tem, o corpete dela, é uma tira de renda, de tule, para que apareça um pouquinho. Espera aí, que eu vou mostrar esta aqui. Estão perguntando se é tudo lindo. Tudo lindo. Sim, tudo lindo. Sim, o casaco, o casaco. O material destas bonecas, de todas elas, é muito nobre. Por que também, eu insisto nisso, aqui, aqui, já não temos, é, três metros, seis, como por exemplo, a mesete, a sentada, leva seis metros de renda, de tule, não é? Claro que você pode colocar uma renda mais em conta, ou fazer de outro jeito, é, mas estas bonequinhas, são para, é, dar de presente para uma pessoa de mais idade, para enfeitar um, um quarto de uma criança, é, ou um bebê, é, que tenha muito delicado, com, com coisas, ela é pequena, estão vendo? Ela, o pezinho dela é pintada, e está, com, um ponto atrás, nas beiradas, é, e como ela é menorzinha, e todas as áreas tem setenta, setenta e cinco, sessenta, vocês gastam menos material, e por isso, vocês podem apostar, em colocar materiais mais ricos, mais, quando eu falo rico, não é, estou falando de material caro, tá? Estou falando de material de boa qualidade, não é? É, se tem que colocar um bordado inglês, que seja um bordado inglês de algodão puro, que não seja esses brilhantes, que custam mais baratos, então as pessoas colocam de dez centímetros, porque é muito mais barato, e, ah, ficou. Coloquem materiais, não seriam materiais ricos, seriam materiais nobres, algodão, é, o cabelo, que seja de uma, de uma lamboa, é, se vocês vão trabalhar para, para decorar alguma coisa de bebê, prestem atenção nos materiais, que seja uma coisa também, que no último dos casos, seja lavável, que não tenha tanto feltro nessas coisas, para que não, não junte poeira, eu adoro feltro, adoro trabalho sem feltro, mas para beber, é, é relativo, tá? É que ter cuidado com isso, porque se você entulha com coisas de feltro, isso é muito difícil você tirar a poeira deles, ok? É, e a última, estas são, estas eu fiz quatro, não é? Temos quatro, porque vem dois, no projeto, porque eu queria ver como ficava a combinação, dois tipos de combinação, tá? Não sei, ela tem 32 centímetros, gente. já voltou, Julieta. Já voltou aqui, para, essa pequenininha, esta, esta que tem 32, isso. E a Aurora, você lembra quanto tem? 52. A Aurora, a Aurora, 42. Esta tem 42, isso. E a Rosário? Também tem 32. E a Rosário também tem 32, isso. Ela parece, ela é mais gordinha, como a Lucrecia, só que a Rosário é mais gordinha, tá? A Lucrecia tem um, um, uma cabeça maior só, tem a cabeça maior, mas ela é um pouquinho mais comprida, a Rosário. E aqui, você não tem nenhuma delas, cabeças separadas, o corpo é inteiro, tá? E a última que temos? Mostra a Aurora de novo, só para o pessoal que chegou depois, que é a que a gente vai fazer hoje, tá? Essa bonequinha aqui, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Mostra o bondado, que lindeza. Olha, a mamãe aprendeu um ponto novo, só para vocês. E temos, a Eleonora, que é a maior de todas, mas que também é uma, é uma boneca que não tem a cabeça separada, que tem alguns componentes interessantes. O sapato é diferente, também é pintado, ela tem uma, ela tem uma, uma anágua que tem ondinhas, e por trás colocamos uma renda, para que apareça, mas não é outra anágua, é a mesma anágua. tem um buquê de tulipas, que vamos aprender a fazer, estas tulipinhas, que é muito fácil, muito fácil. Ai, que lindo é isso. E temos, este chapéu, que eu, eu bordei neste chapéu, para que vocês vejam, que lindo que fica, quando a gente borda, ou em poassinho, ou em listrado, em listrado, fica um show. eu não tinha, está com uma cor assim, um rosé, para, para, listrado, para bordar, se não, viesse feito em listrado. Aqui o chapéucinho sai, tá? Ele está amarrado aqui, e ele sai. Ok? E todas as lãs, são as fantasias. É a fantasia, menos o da, ah, desta. Desta aqui, que a gente fez, esses mini, 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 mini cachinhos, lembra? Que a gente ensinou, uma beijá a fazer, com o garfo, que a gente vai fazer. Então, qual é a ideia? A gente vai trabalhar, no mês de maio, estamos junho, não junho, no mês de junho, com estas quatro bonecas, com todas estas bonecas, não é? Claro que vai ter, outras coisas no meio, mas, até julho, a gente já vai ter, vindo aqui, fazer a live, de cada bonequinha, cada uma vai ter sua live, cada uma vai ter sua pre-live, a pre-live da Aurora, já está no YouTube, ou a Candela vai liberar daqui a pouco, já está, para que vocês, vão trabalhando, com o mesmo conceito, entende? Se alguém quer fazer, a ver, escolham um tecido, escolham qual vai ser a guia condutora, de suas bonecas, vocês veem aqui, que temos, há alguns tecidos, que se repetem, por exemplo, eu escolhi, este rosé, perguntando, se esse tecido estampado, é linho, não, este daqui, não, este daqui, este não é linho, tá, este daqui, estes daqui, são todos linhos, este, são linhos, o listrado, este daqui, é da Petite Atelier, eu comprei, eu comprei em Fernando Malugui, mas é de repetir, e este daqui, é de Fernando Malugui, todos os outros, são, tecidos, deixa eu ver, aqui, este tecido, é da Milita, de Fernando Malugui, este daqui, este, é de, a caldeira, da Magali Jeremias, e este também, vocês estão vendo, ou seja, eu saio cantando, para que as coisas, me combinem, tá, aí alguns, que estão no site, mas vocês também, podem ir a buscar, como estou falando, alguns são da caldeira, outros são do Malugui, outros são da Petite Atelier, eu acho, daqui, o tecido mais caro, é da Aurora, tá, esse é um linho, caro, tá, não vou mentir, é, agora, os, outros linhos, que eu usei, são os linhos, que sempre a gente usa, que a gente usou no bordado mexicano, então, se você tem um restinho, se você comprou, levam pouquíssimo tecido, estas bonecas, assim, em tecido, propriamente dito, é muito pouco, então, guardem os restinhos, dos, 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 dos linhos, que vocês compram, se vocês, se incursionaram em alguma coisa, porque vai dar para fazer, esta, de gnomos, de gomos, tranquilamente, tá, aqui, o, o foco, está no, no bordado, e nos detalhes, como eu falei, não é, olha, olha, olha o pezinho, está vendo, como ele está aqui, todo, com ponto atrás, em volta, e olha, olha assim, são essas coisinhas, que, sobretudo, quem, quem vai montar um quarto de bebê, ou quem vai fazer um, um batizado, eu já fiz uma coisa muito parecida, para um batizado, é, é, a pessoa olha, entende? um, a outra coisa, então, o que, o que fazemos? cada projeto, temos o projeto, da, 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 Aurora, da Rosário, cada um são separados, não? Temos Aurora, temos Rosário, temos Eleonora, e temos a Lucrecia, que leva essas duas, cada um custa 35 reais, como a gente está lançando, os, os, projetos, eles ficaram, depois do desconto, 119, os quatro, isso, os quatro juntos, ficaram 119, mas, você não quer com os quatro, ah, eu gostei só de uma, você vai, pode comprar só um, se você quiser, e todas elas, estão com kit, e só eu quero, eh, duas coisas ressaltar, os kits, em este caso, vai costurado, vai absolutamente, tudo costurado, não é, não é kit de material, então vai, o corpo costurado, a saia costurada, a anágua, a calcinha, os laços para calcinha, os elásticos da calcinha, para ajustar, é, linha de bordado, para você bordar, é, os, os casaquinhos bordados, a lã, se ela tem uma, uma sacolinha, uma bolsinha, o que tiver, na mão, ela vai levar, se é, por exemplo, a aurora, vai levar os corações, vai levar a bonequinha, vai levar o cabelo, vai tudo pronto, você, você tem que encher a boneca, e bordar, ok? A gente sempre deixa um lugar, um espaço, para que você possa entrar com a agulha, e poder bordar com tranquilidade, ok? Para que não fique feio, ou avesso, ok? Vocês vão ver na pre-live dela, que eu ensino a como marcar, para vocês bordarem, antes de costurar, mas, é, como isto vai ir costurado, para vocês bordarem, e se vocês não querem bordar, isso é uma coisa que também a gente vai trabalhar aqui, que vocês podem fazer, com essas bolas, colocar mini florecinhas de feltro, vocês vão ter, durante este mês, assim, uma enxurrada, de chave chique, de vintage, as diferentes possibilidades, com, com mini, fiquem atentos, no Instagram, no Facebook, porque vai ter, mini vídeos, de coisas pontuais, para vocês, não terem que ir a buscar, na pre-live, as coisas, as coisas estão na pre-live, mas, como a pessoa, você não quer ir para o YouTube, a gente está querendo, colocar mini vídeos, com, cenas pontuais, para vocês poderem acompanhar melhor, todo este trabalho, que mais, ah, e os kits, então, não vão com o projeto, mas vão todos costurados, e até quinta que vem, estão todos eles, com 15% de desconto, tá? Então, vão ver isso, aí vocês, a roupa, exatamente, como a que vocês estão vendo, a única diferença, na Lucrecia, que você vai escolher, se vocês querem, com este tecido, esta combinação, ou se vocês querem, esta combinação, ok? Só para refrescar, para as pessoas, que não estão se conhecendo, e tudo o demais, continua, o grupo das Amizetes, em donde estão, todos os vídeos, quem compra o combo, tem todos os vídeos, tem o workshop, aí dentro, da Amizete em pé, costureira, da alfineteira, tem a Amizete sentada, e estão também, todos os, os vídeos, os vídeos dos acessórios, as capinhas, a mini porta, trequinho, para que ela leve, a mini porta, tesourinha, a máquina, a máquina de costura, está tudo, ok? Este é um grupo, que a pessoa, quando compra o combo, dos três projetos, tem todas as aulas, aí dentro, incluindo o workshop, que a gente deu, para montar, de dois dias, que a gente montou, uma das bonecas, ah, não, montamos as duas bonecas, montamos uma negra, e uma branca, não é? para a gente mostrar, como pintar a carinha, e por último, temos, também, continuam os grupos, com as Fridas, e com, com as Fridas, e com o bordado mexicano, ok? Lembrando, que o grupo das Fridas, também, estão os workshops, estão todas as aulas, comprando qualquer projeto, da Frida, você já está dentro do grupo, está tudo aí, explicado, um monte, e o grupo de bordado mexicano, também, as pessoas que compram, o primeiro combo, que o bordado mexicano, que era todo, diferente a costura, que tinha dois modelos, e tudo demais, a pessoa que comprou, os projetos, está dentro do grupo, você entrou no grupo, você comprou só, o primeiro projeto, você vai, como este é um projeto, uma coisa que eu criei, que vai durar, pelo menos, seis meses, você vai ter acesso, a todos os vídeos, a tudo, que a gente como, a coisa vai evoluindo, só comprando, o primeiro combo, não é? Se você, em algum momento, se interessa, por alguma, interessar, por alguma peça, você aí, vai e compra, ou se o combo número 3, ou 4, ou 5, a medida que vai saindo, mas, igualmente, a pessoa comprou, o combo número 2, que é o combo das bolsas, das bolsas bordadas, e do, e do, daqui, o porta-treco, e do agulheiro, e de tudo demais, a pessoa comprou este combo, ela, quando entrou, vai ver que, quando entrou no grupo, se deparou com, todos os outros, vídeos, de eu ensinando, a bordar a frida, de como fazer, o porta-treco grande, o porta-tesoura, a capa de caderno, e tudo demais, tá? Ok. Eu já falei muito, estou com calor, tenho sete. Ok, meninas, então, se tem alguma pergunta, a mais, se querem saber, alguma coisa, algum detalhe, que eu queira ver. Olha, vocês recebem, o corpo, claro que sem encher, não é? Todo costuradinho, e desvirado, você só enche, ok? Leva, por exemplo, deste, leva as polainas, assim como está, leva o avental, já feito, leva o vestiginho, já feito, a nágua, com o elástico, para vocês passarem, a calcinha, também com o elástico, e com o tuli mole, para ajustar aqui, leva a peruquinha de cabelo, leva a golinha, claro que sem bordar, não é? A golinha, leva, corações, para vocês colocarem na mão, e no negocinho aqui, e bom, e leva a, a vixinha menor, sim, tá? Com vestiginho, calcinha, peruquinha, e tudo demais, e leva o cabelo, claro, óbvio, ok? Primeira coisa, este, 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 corpinho está aberto aqui do lado, tá? Está aberto do lado, quando vocês, vocês, na pre-live, eu falo isso, cortam, montam tudo, eh, antes de desvirar, já falei isso para vocês, peguem um pouquinho de cola branca, com um pincel, ou com o dedo assim, e passem por cima da costura, aqui, isto aqui, esperam aí um pouquinho, ela vai secar rápido, ou secam com o secador, dão piquizinhos, porque isso faz com que o tecido não esgarce, e que o ponto não saia, porque ele está colado, não só está costurado, está colado, e não faz diferença, e esta parte fica um pouquinho mais rígida, e nos ajuda a encher, ok? Tá. Aqui as perninhas, eu enchi, não tem divisória, se vocês querem, vocês podem fazer a divisória, esta vez eu não fiz, eu vou colocar isto para frente, mas eu poderia haver fechado diferente, e haver colocado assim, aí é com vocês, ok? Então a primeira coisa, eu vou vir aqui, e eu vou colocar, aqui na base, as perninhas. Aí, eu vou colocar outra coisinha, aí, tá? Aí. Vem? Assim. Então, de aqui, eu vou vir, e vou fazer uns pequenos pontinhos, para segurar elas. Ok? Qualquer coisa, se você me quer perguntar alguma coisa, pergunta. Angélica, é só uma pergunta da, é, da, do molde da bacacão da lina, é a mesma coisa que a outra pessoa? Olha que lindo esse coração, esse coração me deu uma garisinha de minhas, na última amiga, foi faz quase dois anos, meu Deus do céu. Saudade, Magali. Aí você coloca a perna na coisa, esse corpo, não tem como vocês, para colocarem a perna na máquina, é na mão? Ah, não, é na mão. Tá bom? A Angélica, teve a mesma dúvida, do macacão da, da Nina, então, você tem que ter em contato com a gente, mas, é uma, talvez, uma boa ideia, da mamãe, explicar em algum videozinho, tá bom? Porque vocês estão confundindo, eu vou falar rapidinho aqui, é, Xucan, passa-me esse macacão que está aí, vou falar rapidinho, não, macacão, esse. Vocês, as pessoas me perguntam assim, esta cava, esta cava, da frente, esta longa, não coincide com esta. Sim. Claro que não vai coincidir, porque o macacão, esta cava daqui do meio, esta, isto daqui, chega aqui, e a do bumbum, chega na cintura. Então, vocês vão, vão, unir primeiro, esta cava da frente, por um lado, e esta cava, pelo outro. Aí depois, vocês juntam, peraí, peraí que eu vou desvirar, porque assim é mais fácil, porque aqui, assim, não vem. Aqui. vocês vão unir, a cava da frente, e a cava da bunda, não é? Isto está separado, vai estar separado. Aí vocês colocam, uma em cima da outra. Sim. Aqui vocês tem que, antes de fechar esta lateral, vocês tem que fazer, a bainha, deixando um espacinho, para poder botar o elástico, ou já colocando o elástico, tá? Se vocês querem colocar elástico, se não, vocês fazem duas preguinhas, e acabou. vocês vão fechar a lateral, até aqui. Até aqui, nada mais. Porque aqui, vocês tem que fazer, um acabamentinho. O peito, se não, de outro jeito, era cortar o macacão aqui, e aplicar o peito, por separado. Mas não é isso que queríamos. Queríamos fazer, um macacão inteiro. Por isso que não coincide, porque se eu levo esta cava, até aqui, o macacão, acaba aqui em cima. É isso. e depois fechando entreperna. Sim. Vou, 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 gravar com a Fátima, como, como, vou fazer um pequeno vídeo, para vocês, tá bom? para que eu vejam. Maria Inês, a, 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 a dica do pescoço, é você, antes de você te vir a encher, você com um pouco de cola, coloca um pouco de cola, na, no pescoço. Em cima da costura. É, assim, quando você for encher, ela, ela não vai rasgar. Vocês podem, sabem para quem é muito bom, essa, essa dica, para quando, as pessoas que fazem tildas, porque também, viu que a tilda fica sempre enrugada aqui, isso dá uma certa firmeza no corpo, ele fica um pouco mais rígido, ele não enruga. Jamile, esse, o corpo, esse corpo é inteiro, não é, a cabeça e o corpo não são separados, tá? Ok. Aí, tá vendo? Sim. Aí eu costurei a perninha, agora eu vou fazer um arramatizinho, é um corpo bem simples este, e eu na pre-live ensino como encher as perninhas e os bracinhos, tá? Que desse jeito bem fácil, dessa vez estou eu enchendo. É, a live, sim, cada boneca tem o seu kit correspondente, com os tecidos que você vê aqui, mas ele vai costurado, É costurado. Não é material, é costurado, e cada um custa 119 reais, e vai sem o projeto. E outra pergunta que fizeram aqui, Gabriela perguntou, essas quatro bonecas tem curso online, na venda, ou são vídeos no Facebook? a live, que é a live que é a minha irmã, da boneca, e as pre-lives, onde ela explica como marcar, cortar, e costurar, que não vai ser tudo de graça, tá bom? A pre-live, e comprar os projetos. A pre-live de esta, já está no YouTube, o canal YouTube, A Meis Bonecas, aí eu estou cortando, como todas as pre-lives, eu estou marcando o tecido, cortando, e depois estamos com Fátima, costurando tudo. Nessa pre-live, também está como, encher os bracinhos, que eu mostro, como enchi, para que seja mais fácil, e todos os bordados, que eu quero fazer, com bordadinhos, mais pertinho, essa vai ir aparecendo, em todas as semanas, vai aparecer, porque a gente vai trabalhar, todo mês de junho, com estas bonecas. Vamos ter outras coisinhas, mas, vamos dizer que, o cabalinho base, deste mês, são esta coleção. Então, agora a Meis, ela está fazendo trouxinha, agora eu vou colocar o outro. o braço, então gente, a cola que a Meis pode usar, para colocar, para, no pescoço, cola branca normal? A cola de colégio das crianças, vocês sabem, assim colocam no dedo, e passam, ou com o pincel. Uma coisa, eu gosto de colocar assim, em trouxinha, não é? Eu deixo vacio, pelo menos, dois, dois dedos, não é? E um dedo antes, eu alinhava, e faço trouxinha, trouxinha. Mas, tem pessoas, que gostam de fazer, igual que fizemos nas pernas, não é? De dobrar aqui, aqui assim, vamos dobrar, aí assim, dobrar e colocar aqui, assim, tá? Isso é opcional, neste particular, não faz diferença nenhuma. Então, a May, ela alinhava, e faz a trouxinha, eu alinhava, puxo, e venho aqui. No bracinho. E vai usando, lembre-se de pegar o corpo, junto com o braço, porque, se você só pega o braço, enlaça o braço, quando qualquer pessoa puxar, ele sai. Pronto. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar, é a calcinha dela. Isto é muito simples, igual, como em todas, tá? Já tem o elastiquinho aqui, que eu passei, tem aqui, alinhavado cada um, para eu poder puxar. aqui. Eu esta daqui, fiz em linho, cor de rosa. Estão elogiando suas unhas, ela fez hoje de manhã, gente, porque aqui foi feriado, então ela aproveitou para fazer as suas unhas. Não, na verdade, fiz uma mão ontem, à noite, porque não consigo fazer as duas juntas, e hoje de manhã, tive que fazer obrigada a outra. É. Aqui vocês amarram, cortamos, e vamos para dentro da bainha que temos aqui, feita, que a gente tem o buraquinho. Então, ele fica todo dentro, não, da minha bainha. Você está vendo? Avisa-me se está para ver bem. São corpos simples, estes, porque tem pessoas que têm muita dificuldade com a cabeça separada, com as que ficam em pé, é muito plumante. Então, o intuito destas bonequinhas é causar efeito, causar o efeito de, ai, eu quero, ai, borda o caçaquinho para mim, ai, faz uma coisinha. Gracia Lima, por favor, entre em contato com a gente por inbox, que a gente resolve o seu problema, tá bom? Deve ter acontecido alguma, é porque normalmente o projeto, o nosso e-mail são considerados vírus e eles vão direto para o lixo eletrônico, mas entra em contato com a gente que você não vai perder o seu projeto, tá bom? Aqui. A menta amarrou e agora está usando tulip mole rosa para fazer um lacinho aqui. Para fazer laço. Porque a ideia delas é, já que usamos olhinho como uma coisa condutora, não é? para dar uma suavizada em tudo. Também, o material que usamos, se não, tulip mole teria que ser, por exemplo, o que fica bonito também, fitas de organça, uma coisa mais leve, entende? Que não fique muito rígido. Veludo, mas tem que ver as fitas de veludo, porque tem fitas de veludo que são muito duras, que não é legal. Aí. Vem? Aqui, eu poderia haver pintado o pezinho, mas eu queria outra coisa. Então, fiz duas polainas, que este é um tecido que já vem tricotado, mas eu coloquei no projeto. Vocês podem usar plus, microsoft, que outra coisa falei? Esse tulip é nacional? Esse tulip não é essa polaina? Na verdade, não sei, porque eu tinha. Mas, para as pessoas do sul devem ter com mais facilidade estes tecidos que já vêm tricotados. Deixa eu mostrar bem, deixa eu ver, vocês viram aqui. Espera aí, espera que eu la levo. Aqui, se queremos, o negócio que fique assim, como se já tivesse frio. Ah, está vendo? É assim. Dá para ver certinho, está vendo? Ok. Segunda coisa que colocamos, assim como vocês vão receber seu kit, sabem? Vocês vão encher o boneco, vão encher, vão montar o bonequinho, vão pegar a polaina, vão colocar, vão pegar a calcinha, passar elástico, colocar nela, vão ter o tulip mole, o elástico já no kit, tá? Vamos colocar o vestido, o vestido também vai ir assim, a única coisa que vão ter que fazer é juliar, estão vendo? Aqui? Espera aí. Não, não estou nem lá. Aqui? Vai. Juliar, toda, toda a boca, porque vê que estão as manguinhas vêm juntas? Sim. Todo aqui. E a gente... Vai dar mais um videozinho que a Alma vai explicar a diferença entre a juliar e a linha VAR e como se usa cada um. Sim. Por exemplo, aqui, como eu quero que, que o decote fique colado, colado no pescocinho dela, baixinho, estou julhando. Porque aqui em cima vai ir o quê? O... A gola. A gola. Pronto. Elio, a marca que eu me estava explicando era a Nina. Ela perguntou se vocês estavam com dúvida, mas ela explicou rapidamente, vamos fazer um video pequeno para vocês entenderem melhor o macacão dele e as dificuldades que vocês tiverem. Aqui está na aguinha dela. Vamos ver até onde vai. Aqui. E vamos colocar por baixo do vestido. Para que você veja a francha, a francha só. Espera, que estou com medo que se saia o elástico. a meia está colocando na água. Está um pouco comprida. Lembre-se sempre de colocar na água depois, colocar o vestido. Sim, depois. Porque ela pode ficar mais baixa ou mais alta. A Maria José perguntou qual é o tecido. Essa boneca é toda feita de linho. O linho dela é estampado mesmo. não é? Sim. O linho da florezinha, do avental, eu todos comprei em Fernando Maluri. Mas, eu sei que o listrado que está embaixo é de Le Petit Atelier. Então, talvez, vocês quiserem o mesmo. Este estampado também, é um linho também. Está bom, gente? Aqui, olha. Olha que fofo. aqui, por exemplo, ele leva o avental e tudo mais. Mas, eu poderia colocar a guirlandinha de corações que tem a Rosário. Sim. Está vendo? Poderia colocar o avental e poderia colocar a guirlandinha também. Olha que lindo esse guirlandinha. Esse lindo. Porque essa coisa que leva em cima você tem o que? O nome. Que não é um avental. É um avental. É um avental, só que ele é por inteiro, né? É inteiro. É duplo. É tudo duplo. Aqui. Então, o boneco está feito. Duas coisas. Na verdade, o avental teria que haver vindo bordado. Só que eu tive um probleminha com este olho e não consegui fixar mais, não queria forçar mais. Tá? Mas, por isso que eu vou mostrar como se coloca tudo, mas depois, obviamente, vou tirar e, talvez, e vou gravar para vocês em cima dele e algumas coisas como trabalhar. Como fazemos? Olha, este é o avental. A gente puxa porque isto tem que ir aqui. então, a gola, ela fica presa no avental. no avental. No avental. Porque depois, a gola, a gente vai prender em volta. Então, a mamãe está prendendo o avental. Assim, com pequenos pontinhos. vocês, 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 e tomem cuidado para que? Para não passar para o outro lado. Não, não vamos fazer feio. Aí. Eu também poderia haver colocado a gola sem o avental. Vamos supor que eu faço a saia de isto. De aqui. Não? Faço isto tudo aqui. Eu coloco a gola e ponto. Porque esta gola já é uma riqueza. O ponto que a mãe está usando é o alinhavo, né? Não é, mãe? Sim. Estou fazendo pequenos pontinhos para que ele fique. E aqui me perguntaram qual é o tecido da polaina. A mãe, ela não se lembra. Não, não é tecido. São tecidos que já vêm tricotados. Que se usam para a confeção de blusas de abrigo. Então, vem um pano já tricotado, pequenininho, de angorá. E as pessoas fazem blusa com isso. Cortam e fazem blusas. Ok. Isso vocês vão encontrar mais no sul. Mas fica também muito bonito com micro-sofit, com plush, com malha. Porque, às vezes, dependendo da cor que você vai usar, você não vai encontrar plush dessa cor. Então, todas essas outras alternativas, uma malha acanaletada, essa com que se fazem os punhos das blusas, essa fica também muito linda. Aqui a Vânia falou que pode ser ribana. É isso, ribana. Isso. Olha, estão vendo? Então, vocês vêm atrás e aqui, teria que fechar com um pontinho, pontinho, que eu não vou fechar porque eu vou ter que tirar. Então, vocês no projeto, está tudo escrito, está nos desenhos, está nos pontos, está tudo. o que eu quero testar com vocês, como se pode, por que eu fiz isto aqui? Como posso mudar isto? Eu posso fazer, sempre é bom fazer um ponto atrás, em volta, para dar um contorno, que vai ser o que nos vai dar um realce na peça que estamos fazendo, ok? Mas eu poderia haver colocado aqui micro, mini, florecinhas de feltro, essas micro, micro, e haver feito várias e depois só haver colocado ponto margarita em volta. Eu poderia haver bordado com micro pérolas, fazendo florecinhas, entendem? isso que eu quero trabalhar hoje, hoje não dá porque vai ser muito longo, mas o que eu estou querendo trabalhar com vocês este mês, que por isso vocês vão ver vídeos no Facebook, é tudo relacionado a estas quatro bonecas, entendem? De como trabalhar, de como fazer uma coisa mais leve, se trabalhamos, por exemplo, neste caso, eu bordei tudo com linha de meada, a linha de meada não é a que, espere mais, eu tenho uma lana meio... não, queria mostrar, não é esta, não é a que vem assim, tá? É a que vem assim, que vem em fios, então, por exemplo, eu tenho isto aqui, que isto me permite tirar os fios que eu quero, se eu vou trabalhar com seis fios, se eu vou trabalhar com dois, eu trabalho, dependendo do que eu quero fazer, com seis fios, todo inteira, ou com três, se o trabalho de vocês é uma coisa... vou prestar isso aqui, olha, esta cor que linda, opa, desculpa, gente, vai, peraí que eu vou chegar perto, estão vendo? Aqui, aí vocês vão separando, e dois, se usam dois para trabalhos muito delicados, para uma coisa muito pequenininha, tá? Claro que você pode bordar, por exemplo, se você quer fazer uma batinha de bebê, de uma cambraia bem fina, você borda com uma ou duas linhas só, eu bordo com seis ou com três, neste caso, isto foi feito com três, ok? Com todos, todos os, todos os pontos, tudo foi feito com três fios, só. É, bom, esta é lá, que agora depois vamos colocar o cabelinho, vamos trazer o bebecinho. O bebecinho, depois que eu trouxe tudo para aqui, eu percebi que me faltava uma coisa, mas vai faltar mesmo porque não deu tempo, que é a calcinha, assim que o bebecinho está sem calcinha, ok? Gisela perguntou, Amei, você borda antes de costurar? Sim. Aqui, a lista falou mini rosas de cetim. Você viu que você aprendeu a fazer rosa de cetim? Ah, você fala de mini rosas feitas pela gente ou a mini rosa comprada? Porque se a rosa essa que vende é comprada, não. Desiste. se é a de seda, a de fitas de seda, de cetim, que a gente monta flor, aí sim, ótimo, maravilhoso. Se vocês querem ensinar a fazer isso também. Aqui a Pathy contou assim. Mas se é flor rococosinha comprada em pacote, não. Ah, agora a Pathy falou, surtei agora, minha caixa de miçanga de olhinha se espalhou no chão. Estava sem fim. Outro dia arrumando, também derrubei. Uma caixa de miçanga. E assim, quando eu começo assim no ateliê, eles sabem que aconteceu uma tragédia. Por exemplo, domingo, fiquei montando a boneca. Montei a boneca, montei, montei, e você me deu a ideia desgraçada de chamar a Julieta para que olhe. Julieta, vem cá, vê se você gosta desse cabelo, porque a definição não era do cabelo, é o cabelo. Ah, acontece que eu gosto da cabeça mais redondinha, menos achata, não sei o que. E eu comecei a fazer assim, a boneca. Ah, tá bom, fiz assim, fiz assim, fiz assim, nem só que faço assim, faz plaf. Você abriu toda. Olha, eu gritava assim, assim, você acha que alguém veio? Eu tava no seu lado. a Julieta falou, mãe, quem mais ia vir com ele? Meu marido. Eu falei, mãe, agora você para de trabalhar, vai tomar banho. Falou assim, vamos tomar banho, vamos comer, porque já são 10 da noite, amanhã, de manhã, a gente monta outra boneca. Tudo que havia passado duas horas e meia trabalhando, quando a coisa não anda, e acontece isso, é um sinal para parar, entendeu? Tudo, porque eu tava duvidando, duvidando de umas coisas. Mas como ficou bela e o pescoço também é melhor, pra quê? Pra cliente que comprar o projeto poder o quê? Fazer o, sabe, é encher. Aí o que aconteceu devido a isso, eu, o dia seguinte, falei, não, isso aqui tem uma coisa errada, não é? eu mudei o corpo dela, mudei, o que significou fazer outro molde pra mandar pra Candela, pra que Candela digitalize outro molde. Você mudou tudo. Falei, agora não quero mais, porque a pessoa vai fazer assim, arrebenta, não pode ser. A Glória perguntou, Julieta, o kit dessa boneca vem com esse mesmo tecido? Sim, todos os kits vão com o tecido que vocês estão vendo na foto. E se acontecer uma desgraça e o fornecedor se acabar aqui e não tiver, a gente liga pra vocês, sempre fazemos a mesma coisa e mostramos outras possibilidades ou a gente cancela a compra, tá? Mas não vai acabar. Não, não acaba. É, não vai acabar. Eu tenho, eu tenho, bom, se acabamos, ui, seria muito bom se acabasse aqui o tecido, porque eu tenho muita coisa de tecido. Bebezinho, olha o bebezinho como é, é muito pequititito. Ai, nossa, Julieta encheu esse bebezinho que parece que vai morrer, engordou dois, engordou cem gramas depois que a Julieta encheu. Meu Deus. Bem, e eu fechei as perninhas igual que fiz com o grande, dobrei e passei a máquina. Porque agora vou vir aqui com pontos pequenininhos, eu vou colocar a perninha. Ok? Ok. E aí vocês fazem o mesmo procedimento da grande, que é vocês colocarem com a agulha a perninha. Não é que tem dificuldade, porque ela tá gorda, né, e dura. Dura. Com o bebechinha. Lembrando que essas pernas não dava colocar com esse corpo na máquina, só. Não, só na mão. Só a mão, tá? Porque tava fechado embaixo. Isso. Nenhuma boneca que tá com o corpo fechado embaixo tem como vocês costurarem a perna na máquina. É. E lembre-se, hoje tem um sorteio, e é pra colocar coisas bonitas, porque a lei, o sorteio hoje é do combo das quatro. Não, se a pessoa fala não gosto das bonecas e ganha, eu não dou o prêmio, tá? Vai sabendo. Desculpem. Acho que é justo se for alguém falando mal das bonecas e essa pessoa tá com o quente. Não dou, não dou. Não tô aí, me processa. Não dou, não me importo. Tem alguma fofoca? Por enquanto, só fofoca da parte que derrubou todas as minhas, as minhas sangras no chão. Ai, coitada. Mas é divertido, depois, se você pega um chá e uma sede e vai colocando uma coisinha em cada lugar. Coitada. E, e, tá todo mundo continua casado com a mesma pessoa? Pra que lembrar que eu falo de coisa que pode ser Não, talvez alguém se separou não aguantou mais o marido. Pode ser libertador, é verdade. Aqui vão ver... Ai, pessoas solteiras que também se podem separar como são casadas. Aqui a Grafana falou, tô assistindo... Ninguém me conta uma fofoca. Eu tô assistindo, fofocando, tentando criar um projeto de marido para uma mãe que já tenho. Não entendi. Ah, deve ser um casalzinho. Um pai. Ela tem uma mãe. Deve estar criando o pai. Fazer menino é tão sem graça. A Sibéria falou, mas estou super feliz ontem, chegaram minhas amizetes. Fiquei encantada com tanto carinho e delicadeza. E agora, também sou rainha, ganhei uma coroa. Obrigada. Ai, ela comprou um combo. Ai, que bom que chegou. Tá tudo, tá tudo bonito. A Cleide já estão os kits no site, tá bom, gente? Espera aí. Ai, fica assim, tá bonequinha? E aí venho, pego o bracinho e coloco um pouquinho de cola aqui dentro para que ele fique grudadinho. Cortar aqui. Como estão os dois iguais. E aí eu venho e coloco um pouquinho de cola aqui. Eu adoro fazer coisas pequenininhas. imaginem para lembrancinha de maternidade. Aqui a galera está dizendo que está casado com o mesmo, a Vânia, falando que ele é o terceiro. Ah, Vânia! Ah, Vânia! A Maria José falou que eu sou o seu marido da canseira, né, gente? Dá. A Sarah falou que continua casada. Que bom. Não, porque a pessoa também pode ser solteira. Espera aí, que aí ficou um pouquinho mais comprida. A pessoa pode ser solteira e a ver se separado. E alguém conseguiu um noivo ou marido na pandemia? Que também é uma possibilidade. Em Argentina, uma senhora que eu gosto muito que se chama Chipi, que faz coisas engraçadas, ela é separada, ou solteira, não sei o que, tem uma filha de sete, oito anos ou mais. E ela saía a deixar o lixo todos os dias. Ela é famosa, tá? todos os dias na causada, na casadela, deixava. E via passar o senhor lixero. E via passar, e via passar. Porque ela era conhecida, então, ninguém. E até que um dia, ela, quando foi a deixar o lixo, que ela sempre ia deixar o lixo no mesmo horário, quando o caminhão estava chegando, levou uma garrafa de vinho, uma coisa para ele, falando, quando você queria beber, não sei o que. Até que ele tomou coragem, e um dia ele falou, vamos beber esse vinho. Olha, estão juntos até hoje. Mentira, que babado. Sim, estão juntos até hoje, muito fofo, muito fofo. Apaixonada. Quem falou que na pandemia essa... Ela é muito engraçada. Eu sei quem é. Ela é muito engraçada. Vou colocar aqui, porque mesmo em espanhol, ela é muito engraçada, muito engraçada. Olha, vocês têm uma medida, uma coisa que... Vocês têm a medida dos vestidinhos e tudo, e está o desenho, as medidas e tudo demais. Mas, eu vou mostrar uma coisa. Vou pegar aqui. Eu trouxe aqui uma coisa repetida. Se tiver alguma coisa enquanto ela procura, caso, pode ir para lá, tá bom? Vou pegar isso, que isso é do... Do negócio. Vamos supor que está a medida do vestidinho. E eu tenho que colocar braços, mas não vai ter manga. Então, como vocês fazem? Vocês dobram no meio. Suf, aí. Então, tecido, tá? Vamos dobrar outra vez, deixando um centímetro que vai ser o espaço que vamos botar a costura. e aqui entramos, aqui fazemos um pique de... Entra primeiro um centímetro, pela dúvida, tá? Não precisamos já entrar um monte, porque quando eu abra, eu já vou ter as aberturas de aonde vai passar meus bracinhos. Aí, depois, fecho aqui e acabou. Estou falando porque este desenho está no projeto, mas eu sempre acho que fica difícil de entender, ok? Eu explico também na prelaje. mostra ele aqui, olha como ele é. Tá vendo, gente? Ele é um quadradinho com um piquezinho. Porque ele vai entrar assim e os bracinhos vão vir para aqui, tá vendo? Aqui que eu faço, eu regulo. Então, por exemplo, aqui para mim, isto está um pouquinho comprido, então eu vou entrar um pouquinho mais nas cavas, muito pouquinho, porque eu aqui vou dobrar um meio centímetro pelo menos. Estão vendo? Aí, assim e assim. Aí eu venho, vou medir. Eu falei, a calcinha é simples, me esqueci. Quando cheguei aqui, percebi que não se havia feito a calcinha, tá? Então, aqui, vou pegar uma linha e vou juliar a beirada toda, passando pelos lugares onde está aberto, porque não importa, como se não estivesse aberto, tá? Eu vou colocar dupla para poder ajustar bem. Tem alguma fofoca na alguma coisa? Tem de tudo aqui. Ah, tem fofoca? Não. Estou falando sobre a sua pergunta se o pessoal está solteiro, está casada. E que conta? Tem de tudo. Mas aqui achei engraçado. Eu vou começar por... Ah, vou começar por frente porque depois eu faço um lacinho. E lembre-se ela vai usar o ponto julhado, o ponto fuxico, tá? Não estou alinhavando, tá? Estou... Julhando. Julhando. Fala, Candela. Aqui a Mayra falou, eu ainda sou casada e cansada. Ah, coitada. A Teresa falou, meu marido ainda é o mesmo, dá muito trabalho mudar. Sim, isso é verdade. Ela está certa. Já está à altura do campeonato. tem que contar a história de novo, tudo. Tem que cuidar muito bem da depilação. É. A Pátima falou que é casada há 25 anos e ainda apaixonada. deve ser um homem amoroso. A Bólia disse que sim, que ela está fazendo o que ela estava fazendo o projeto do pai. Ela contou, tem o projeto de uma mãe com filhas e me pediram para fazer uma família. Ah, claro. Aí você pode usar ela como... botar uma roupinha e fazer um pai. Aí fizemos. Fizeram esse lindo... Tá. Tá. Eu vou colocar o cabelo, vamos fazer a carinha e depois eu vou ensinar um ponto de bordado. um dos que estão aqui, ok? Tá. Para isso usamos a lã fantasia. Esta lã é uma lã realmente a mim me vem surpreendendo porque se precisa muito pouco. Essa é a chocolate. Aqui está no site como fantasia chocolate. Vocês entendam a criatura, gente. Ela colocou uns nomes que, segundo ela, eram os que vinham. Eu duvido muito, mas este é chocolate, ok? Tá? Mas eu acho que vou em qualquer momento... eu criei eles. Em algum momento eu vou trocar não. Vamos trocar. Vamos trocar. Olha, o cabelinho dela, ele vai pra cima. Aqui, vocês podem fazer de dois jeitos, não é? Olha. Vocês têm a medida, mas olha, eu vou fazer com vocês. Dois, três, quatro, cinco, seis, seis, oito, nove, dez. Olha já tudo o que é. Tá? Eu vou colocar em cima dela pra vocês verem. Olha. Ela é cabeluda. Já não precisa mais. É muita coisa. Então foram sete voltas. Dez. Dez voltas. E qual é o tamanho dela? não sei. Está lá no projeto. Pega ali, pega ali. Eu sei de como, eu sei fazer, não sei de como. Então o tamanho dela é... De vinte e nove, entre vinte e sete e trinta, por aí. Aí. Amarra. Amarra no meio. Pique. Aqui vocês têm dois jeitos. Eu colo no topo, não é? Colei aqui. Venho aqui, faço um rabo de cabalo baixo. Aham. E subo. Sim. E ele vai ficar despenteado. Ou, eu coloco isto na nuca, venho assim, e coloco aqui. Eu vou fazer do outro jeito, tá? Porque parece a cabecinha, mas, uma vez que vocês ajeitam, fica do mesmo jeito. Então coloca ali, preso. Colocamos, e, chuf, para baixo. Tá? Está vendo? Então não coloca em todo o coelho, só coloca aqui em cima. Eu só em cima. Só em cima, hein, gente? Agora vocês levantam isto aqui, e coloquem igualmente um pouquinho, só para dar uma segurada, para que isto não se levante depois, tá? Está vendo aí? Sim. Aí eu vou pegar outro pedacinho de lá, e eu vou amarrar aqui. Fazer o rabo de cavalo baixo. Como se estivesse na nuca dela. Sim. Vou mostrar agora. Olha. Isso. Assim que o rabo de cavalo embaixo também ficaria muito bonito. Também. Olha, vou mostrar. Aham. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, fazer um laço de tecido grandão, assim, para que aparezca por trás. Ah, que lindeza. Está vendo? Você poderia deixar solto também, né? Sim, também pode deixar solto, assim como estava antes, solto, e vocês prendem e façam uns mini lacinhos, assim, do lado também. Vocês podem colocar uma coroinha, vocês poderiam colocar uma guirlandinha de flores em volta, umas mini florezinhas que compram dessas que são de mentirinha. Ah, irmã, você já tem muitos para você, exemplo, você montar boneca, e aí eu tiro a foto. Tipo, florezinhas menores que esta, não é? Esta teria que ser desmanchada. Tendemos que tirar e colocar uma mini guirlandinha em cima. Sim. No projeto, vocês têm uma asa, por se vocês querem transformar ele em um ancho, tá? Ok. Aí eu pego isto aqui e vou levar para cima. Está vendo? Para aqui. Aham. Como eu vou segurar aqui? Aqui eu vou segurar com linha. Um minuto, eu vou pegar uma, uma, vou pegar uma lã que seja parecida a ele. Uma linha. Uma linha. Sim, uma linha. Estão vendo o que acontece quando eu levanto muito? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho aqui mais de cola para que isto não me aconteça, porque eu não quero que se veja toda a cabeça dela, tá? Vou ajustar aqui um pouquinho mais o rabo de cavalo, só, na nuca, e vamos levantar isto, ok? Aí, pique. Então, vou colocar assim de perfil. Levanto aí. Ele vai se ajeitando, tá? Ah, mas é o que ele encaixado, né? Então, eu vou entrar aqui na cabeça, em qualquer lugar, não vai se ver, vocês vão perder a linha, tá? Aí. E eu passo para aqui. Vem? Aí. Passamos. Viemos para aqui. E apertam. Eu apertei, eu já não sei aonde que foi para a linha, não é? Então, aqui, como eu não quero que isto fique frouxinho, muito, eu venho aqui e ajusto, e puxo para cima um pouquinho mais, arrumando, dando uma organizada nos fios. Tem outras pessoas que também não sabiam, estão mandando parabéns aqui. Ai, ninguém sabia. É. Estão te mandando se perderam o dia que a gente contou e que mostrou o bebezinho. Semana que vem, vou trazer outra vez aqui, vou deixar ele por aqui. Então, tá vendo como ela fica, gente? Olha. Ela fica meio assim, maluquinha. Então, agora o que eu vou fazer? Aqui tem a linha dupla, porque eu não cortei. Olha. Então, você vai, busca os cachos, assim. esse já estava desvirado. E eles, eles, como cada um parte de um lado da cabeça, eles têm diferentes comprimentos, estão vendo? Sim. Aí vocês vão arrumando. Ai, que lindo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar tulimoli, vou levantar isso aqui. Aqui. Eu vou passar por trás. outra vez. E outra ajustada. Porque essa ajustada vai fazer com que ele fique como se fosse uma uma chuva lá em cima da cabeça. Leram-se também que se vocês quiserem que esse cabelo fique mais longo, só vocês aumentarem o tamanho do... Vocês aumentam... Querem que caiga até aqui? Em vez de 30, coloquem 40, 40... 40... 40... 40 coisinhas, já está. Espera que eu vou arrumar aqui. Ah, outra coisa. Estão vendo que aqui, que aqui ficou um pouquinho mais levantado. então, o que vocês fazem? Vocês vêm... Colocam aqui um pouquinho de cola, peguem um dos cachinhos e coloquem. aí. Vamos supor... Ai, amei, eu queria mais cabelo. Eu quero mais cabelo. O que fazem? Pegam. Vamos botar... Aqui vou botar 15 centímetros. Um, dois. Porque o que acontece? Se vocês colocam muito cabelo em cima da cabeça, e nesta parte daqui, fica muito, fica demais. Então, vocês fazem o que eu chamo de megahertz. Eu fiz outro tufo. Estão vendo? Outro tufo. Menor do que o primeiro. Menor. Vem aqui, coloco um pouquinho de cola e puxo. Apertei. Julita gosta de mais cabeluda. Eu não gosto de tanta cabeluda, tá? E aí, aqui, eu vou cortar as pontinhas. Eu posso, se eu quis, por exemplo, soltar aqui o laço. Olha. Teria que haver feito talvez antes isto. Isto aqui. E passo por baixo deste novo, deste novo, deste novo, pouquinho, do megahertz. Então, apertamos e aí vocês têm mais cabelo. Como ele é cacheado, ele disfarça qualquer coisa muito bem, tá? Espera aí, que eu vou arrumar aqui, que senão eu não vejo. Vou fazer lacinho. aí, peraí que eu vou olhar aqui. Vai ter que ficar proporcional, tá? Então, eu vou cortar um pouquinho daqui, porque não quero tanto e vou cortar um pouquinho de aqui. Isso vai parecer um malete. Parecem dois chuchinhos, não é? Olha. Linda. Eu vou colocar neste agora. Este é muito, é muito pouquinho, muito pouquinho. você está vendo, eu tenho estalantes da semana passada aqui, lembra que estávamos fazendo as, o que fizemos na semana passada? As ninas? Não, eu estava ensinando a fazer cabelo, lembra? É, então, a meia ela pegou, cortou assim, pouquíssima. É muito pouco, não pode ir muito, tá? Não pode. Porque senão ela fica muito atarrachada, não gosto. Aqui. Faz a mesma coisa, coloca no meio. Alexandre, ao invés de falar estou aqui, teria que falar eu te amo, minha pétala, tá? Claro. Ó, então, coloca na cabecinha dela. Também. No topo, o nozinho aqui, aí, e eu vou amarrar aqui do lado. Sim. Estão vendo? Entra por aqui atrás, abaixo do cabelo, em qualquer lugar, para que não se veja o nozinho, e você vai à altura da orelha, mais ou menos, tá? A gente ainda vai ver o ponto teia também, né? Sim. Agora eu pinto a carinha, e vamos ver. Estão vendo? Para mim, não pode ser todo isto, entendem? Todo isto, muita coisa, ela fica, fica desproporcionada, então, eu corto, vou cortar este cachinho aqui que eu não gosto, bem para que fique aqui, bem pequenininho. E aqui vou arrematar, também não se vê a linha, não se vê nada, porque esconde a própria lã, esconde tudo. Ficou bem? Sim. Tá. Então, o que vamos fazer agora? Vamos pintar as carinhas. Vamos colocar blush. O blush no anjinho, você lo vamos colocar aqui, tá? Espera aí. Aqui. Nesta meia lua aqui. Anjinho não, esta bonequinha. Deixem ele bem corado. Aí. e o bebecinho também. Separem aqui, para não sujar. Lembrem que ele leva a calcinha, tá? Que eu não esqueci de fazer para esse, mas que se coloca tranquila, tranquilo, tá? coramos o bebecinho. Ok. Vou fazer primeiro o bebecinho, porque o bebecinho é tudo de... Espera aí, só um minuto, gente, que eu vou ajeitar a coisa. Vai. Aí tá perfeito. Tá aí? Eu vou chegar um pouquinho mais perto. Aí. Aí tá bom. Muito bom. Aqui é fácil. Espera aí que eu vou colocar um pouquinho de cola aqui, porque eu quero... como que se tivesse uma franchinha, que abaixe o cabelinho aí. Aí. Aqui é uma carinha bem simples, porque também não temos tanto espaço. Eu faço duas linhas. Aí. Dois cílios aqui. Isso com caneta... Caneta para retroprojetor. Aí. Sim. É simples, tá? Não carreguem muito em cima da bonequinha, porque não fica legal. E agora vamos em ele. Já para ele, o C, pintura para de PBA. Espera aí. Só um minuto mesmo. Vai. Agora pode ir. Tá. E eu vou fazer dois pontos. Tá vendo que eu uso a parte de trás do pincel? Sim. Aí, porque não quero uma cara muito grande, tá? Não quero uma coisa enorme de cara. Espera aí, meu chico, vou ver se esta funciona. Vou colocar... Espera aí. Fui. vou fazer a sombrancelha, tá? e vou fazer uns cílios não tão colados no óleo, estão vendo? Estão um pouquinho assim separadinhos. Depois, com este pincel, este é o Condor 4220. Sim. fininho, tá? Tá? Fique fininho. A gente vai fazer uma leve nariz. Não quero uma super nariz. E a boquinha aqui. Tá? Sim. Se vocês querem, podem colocar sardas também. Eu não gosto, não. Não quero sardas, não. Pra ela. E eu vou fazer agora com branco. Espera aí. Um... Eu fiz na bochecha como se ela tivesse um coraçãozinho. Tá? Pique, pique. Olha. Como fazemos? Faço uma linha diagonal para um lado e faço para o outro. Espera aí. bem? Uma coisa suave, tá? Nada estrambote. A pessoa tá achando muito fofa, mãe. Muito fofa, ela é muito linda. E a gola também. Mas essa gola tá um arraso toda bordada. E depois vocês fazem assim. É muito pequeno. Olha o pontinho que eu vou fazer aqui. É nada, tá? vou reforçar agora. Olha. Vem? Olha. Pronto. Olha que fácil. E aqui você ganhou uma irmãzinha. Olha. Ai, quantos bebêcinhos. Olha que coisa fofa, gente. Se você tem que fazer uma decoração de alguma vitrine, qualquer coisa. Olha que lindo. Olha o bordadinho esse, com um bordado muito simples. o apiquidá. Aqui. Olha. Os corazonzinhos dela. Eu vou ter um... vou fazer um... Eu vou fazer um vídeo mostrando como costurar. Já está na pre-live. Mas tem jeito certo de costurar corações, tá? Então, aqui que eu fiz. isto aqui eu sempre bordo depois que ele está cheio. Porque aí tem uma ideia maior da proporção, ok? Eu coloquei aqui uma florecinha, mas se vocês veem, por exemplo, neste daqui, a florecinha está do lado, estão vendo? Sim. E aqui fiz um alinhavo. Isto é um alinhavo, não é um ponto atrás, tá? Está a florecinha com umas folhinhas de ponto margarita em volta. E venha neste daqui, eu já havia preparado, porque eu coloquei a flor aqui, então falei, ah, eu vou querer uns que saiam com ponto atrás umas galinhas assim, vamos colocar ponto margarita em volta aqui, porque o verde dá toda uma coisa, dá um marco para a flor sempre. estão vendo? Poderia colocar uma folhinha aqui, outra folhinha aqui, 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 e fazer ponto no francês em todo este lugar. E depois vou alinhavar em volta. Estão vendo? Vocês têm que partir de uma flor, de um centro. Então, onde é que está? Espera aí, que estou buscando aqui, que eu deixo. Aqui, está aqui. Eu quero mostrar como eu vou fazer grande para vocês poderem ver como que está feito, tá? Porque se fazemos pequititito, é difícil, porque como o tamanho da flor que você faz, e eu vou fazer com esta linha mais grossa, também para vocês verem melhor, ok? que é a primeira coisa que a gente faz. Com a caneta fantasminha, esperem que eu vou, eu coloco isto num bastido para que seja mais fácil. Espera aí. Vocês vão fazer o que eu chamo de uma pessoinha. Eu vou fazer olhando para vocês, não para mim, tá? Um palitinho que vai ser a cabeça, dois braços, duas pernas, estão vendo? É como se fosse uma estrela de cinco pontas. Tá. feito isso, a primeira coisa é vocês vão entrar no meio. Há vários jeitos de fazer. Os turcos fazem de um jeito, aqui algumas pessoas fazem de outro e na Argentina fazem de outro. Então, eu temos que marcar esses raios. Então, eu saí daqui, vim aqui, eu não vou voltar para o lugar, eu vou vir aqui e vou ir para o centro, tá? Aí. Volto para esta daqui e vou para o centro. Não precisa estar todos os pontos no mesmo buraquinho, pode estar até um pouquinho longe, não tem problema nenhum. O que vocês têm que ver é que a distância mais ou menos sejam iguais. Por exemplo, eu acho que esta distância ficou menor que esta, não é? Então, aqui eu vou, eu mesma vou corrigir para mim, porque eu acho que este espaço é maior que este, estão vendo? Então, vou trazer esta perninha um pouquinho mais para aqui, porque ficou muito coladinha. vou vir aqui. Estou fazendo grandão, tá? Ou seja, minhas flores, para vocês terem uma ideia, eu fiz isto, tá? Olha o tamanho de minha estrelinha com a estrela que estou fazendo, tá? Vai ser para vocês verem bem o ponto. e vou para a última. Aí, aqui. Pronto. E saio aqui. Ok? Eu saí aqui, então, eu não vou para este lado, eu vou voltar, sair mais em um que seja oposto de onde entrei por última vez. Então, vou entrar aqui, porque assim não cojo o risco de que a estrela se desfaza ou fique torta. E aí, eu começo. Vou por baixo, fui por baixo deste, vou por cima deste, vou por baixo deste. Aí. Bem? Sim. Aí, o que eu faço sempre? Eu pego e coloco o dedo em cima, assim como apertando, e ajeito o fio. E vamos alternando por cima, por baixo. Por cima, por baixo. Por cima, por baixo. E vocês vão ver que ela vai, como são cinco as patinhas, aonde eu passei por baixo, depois vou passar por cima. Aí. Bem? Dei uma volta, aperto e ajusto. Tá? E aí, continuo. Aí, eu aprendi a fazer o ponto, o candelar. Esse eu nunca usei. Sempre quis aprender. É muito fácil e é rápido, tá? Peraí, aqui fui por baixo, por cima, por baixo, por cima. Aí, vocês vão alternando e vão girando o trabalho e a flor se vai montando. Peraí que eu vou virar pra aqui. Aí, pessoas que fazem assim, ou seja, aqui é por cima, que vão com a bundinha da agulha. Eu não gosto, mas vocês vão ver que muita gente faz isto. Eu, particularmente, acho mais difícil, mas... E eu estou usando uma agulha grande, tá, meninas? Para mostrar para vocês. mas eu vou mostrar agora. Aqui. Vão segurando, vão... Para que não fique também muito atarrachado, se não fica feio. Que interessante esse ponto. Agora que eu vi, eu não estava vendo os comentários. O que eu quero mostrar, vem que aqui, aqui buscamos, passamos por baixo. Se a patinha ficou menorzinha, não tem problema. Por baixo, por cima. Tem como fazer esse ponto com duas cores? Uma para o centro e uma no final? Sim. Você faz, por exemplo, uma rosa clarinha no meio e depois para em algum momento com essa linha e vai com outra. Vai com uma mais forte. Pode fazer, pode fazer em todas as cores que você quiser. E vocês... Olha, está vendo? aí eu continuo. Aqui já vejo um pouquinho da patinha minha. Mas vocês continuem, vão buscando a patinha onde está. Não importa se está... Vem que está ficando um pouquinho mais para baixo? Não tem problema. Entrem aí. Aí. E aqui vão... Espera aí. Vão afrouxando. Não apertem muito a linha, olha. Vem? Aham. Como ela está se montando? E olha que linda que ficou mesmo com esta... Com esta... Se vocês têm que fazer uma coisa que não é tão pequeno, que não é tão delicado como a gola de isto aqui... Aqui já quando estão chegando no final, não apertem. Porque estão vendo que se eu apertar ela vai sumir. Mas se eu não aperto, se eu deixo ela um pouco mais frouxinha, parece que uma pétala saindo, não é? Sim. Ah... Esta foi por... Está por... Espera aí que... Ah, mãe está vendo aí. Aí está. Não, porque já está... Já tenho que ir para baixo, não é? Aí... Bom, aí vamos supor que esta é a última. Aí vou para baixo. Aqui. Vou virar. Olha. Não tem nada embaixo. Vem? Aí vocês vão arrematar aqui em cima de alguma linha que escolhem. Igual que fazemos com os bordados que eu venho ensinando. Olha. Sim. Aí vocês cortam esta linha, cortamos um pouquinho este nozinho que está aqui que ficou mais alto. Pronto. Olha. Eu vou chegar pertinho, tá, gente? Ficou assim, como se fosse uma rosa, gente. É. Como se fosse uma rosa, essa é a ideia. E espera que vou ensinar a outra, já que estou aqui. Não, espera aí. Antes de você continuar, estou perguntando quantos fios você usou. E nesta daqui, nos meus, aqui que bordei com linha de meada, eu sei três. Mas pode ser com seis. Agora, isto aqui é a linha Cleia. Olha. Esta linha baratinha que todo mundo tem alguma. Olha que lindo que ficou. A Vânia também comentou que usar uma linha mesclada também. Ah, mesclada também. Fica muito lindo. E agora o que eu vou mostrar para vocês é uma versão dela que se chama Ninho. Tá? Então, vem. Neste caso, a gente vai fazer um círculo. Estão vendo? Sim. E eu vou fazer outro círculo por fora. Espera aí que tenho que pegar para que fique. E vamos fazer com a cabecinha. Espera aí que aqui não ficou. Aqui tem o que precisa que seja mais... Aí. Aqui o bracinho e aqui a perninha. Como se fosse uma roda agora. Tá vendo? Mas sempre cinco. Aqui fizemos sexto. Aqui. Então, agora o que eu vou fazer é vou entrar aqui e eu vou fazer os raios só os raios desta... Estão vendo? Desta... Desta roda. Sim. Repetindo que eu estou fazendo bem grandão para vocês verem. Tá? Porque eu faço em pequenininho. Tá? Aqui. Aí. olha. Bem, eu saio e vou para o próximo. Aqui este é o último, não é? Como este é o último, eu vou começar meu trabalho no oposto. Este aí, eu entrei aqui e vou sair aqui no oposto. Ok? Bem coladinho aqui do lado. Do lado. Aí. Vem? E aqui vou fazer a mesma coisa, meninas. Vou passar por cima deste... Não, vou passar por baixo deste primeiro. Tá? e por cima do segundo. E aí vou. Vem? Aí. O começo parece que vai estar dando errado, mas não vai dar. Olha só. Vem? Aí. Agora passou por cima, por baixo, por cima, por baixo. sempre igual. Vocês vão alternando. Aí. Olha. Aí cada tanto vocês apertam o trabalho, puxam um pouquinho para que ela se ajeite. Estão vendo que está ficando como se fosse uma estrela ao começo? Se eu parasse por aqui parecerá que eu fiz uma estrelinha. Não é? Que poderia ser uma possibilidade. Aí. Então vamos continuar. Por cima. Por baixo. Estão vendo que está ficando... Aí. Não podemos puxar demais, tá? Sim. Estão vendo que está ficando um espaço no meio? Ajá. Que ela se está como levantando. Ela fica mais levantada. que é esta. Estão vendo? Sim. Ela fica com um buraquinho no meio. Vem? Porque nesse buraquinho é onde geralmente... Geralmente não sempre. A gente faz em outra cor no francês. Ah. Por isso que se chama por isso que se chama de ninho. Porque ela fica levantada. À medida que eu vou passando a linha as laterais dela vão se levantando. Parece um ninho. Parece um ninho. Interessante. Vou usar esse ponto também. Eu estou fazendo repito com... Aqui. Passei por baixo aqui por cima temos que buscar onde está a outra patinha que está aqui. Estão vendo aqui embaixo? Sim. Então aqui vou passar por baixo. Aí. Espera aí que ajustei muito esta última. Aí. Aqui vamos por cima e nesta de aqui vamos por baixo. Aí. Vem? Olha. Aí, por exemplo, se eu quero sair por aqui saio deixo essa última pétala essa última lazada um pouco mais aí. Olha. Vem que esta ficou plana bem achatadinha e esta está levantada? Sim. Aí também. Vem aqui atrás escolhem um um destes aqui entrelaçam a lã fazem um arremate ponto. Aqui tem uma linha cordillosa. Vou fazer só rapidinho para vocês verem como ele fica. Vou fazer vou entrar aqui no meio vem aí? Sim. Aqui. Fuxiu. Espera que aqui tem um nó que se não depois não vai querer sair. Minuto. Aqui. Vou cortar aqui e vou fazer um nó mais forte. Porque aqui tenho menos linha. Tá? Então, vou entrar aqui no meio às vezes este buraquinho fica maior. Depende do círculo que vocês façam. Tá? Aí. Estão vendo? Aí? Sim. Aí eu venho. Um. Segurei a linha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seguro, 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 seguro e entro aqui. Seguro. Estão vendo que esta está segurando? e agora eu venho, puxo e tenho o nó francês. Vem? Aham. Poderia colocar uma perda também, né? Também. Para ter uma ideia aqui. Aqui. Aqui também posso, se tenho um espacinho maior, faço outros mais. Sim. Olha que lindo que ficou este ponto francês. Ficou perfeito. Muito bom. E aqui também. Venhamos aqui atrás, entrelazamos entre meio de outras linhas e ponto. Viram? Sim. Com essa flor, treinem essa flor, porque essa flor é muito chique, ela fica muito linda em todos os trabalhos. As pessoas pensam que é muito difícil e vocês vão aprender depois, agora também, depois, vamos aprender. O ponto palestrinha e outro mais que estive fazendo para que vocês aprendam, porque este ponto palestrinha faz com que vocês possam fazer coisas achatadas, fazer, como posso explicar, quando vocês querem fazer uma onda, querem fazer um nome, ele é muito bom para essas coisas. Por isso que eu usei aqui no avental dela. Estão vendo? Sim. É, aqui a Tânia Condal falou, como é fácil bordar? Eu achava que era um bicho de quatro caminhas. Não é, não. Estão amando a aula. Condal, vai para o bordado mexicano com a lã e você vai ver. Minha mãe, outro dia, me ligou e falou assim, ai, eu estou aqui, deitada na cama, porque fazia muito frio em Buenos Aires, vendo uma aula sua que não entendo muito o que você está falando, mas você está ensinando o ponto, o ponto Margarita. agora, parece muito fácil isso que você está fazendo. E eu falei, mãe, você sabe, obviamente que em algum momento deve haver bordado na sua vida, você sabe, mas você vai rápido, ela falou. Eu falei, porque eu estou bordando com lã. Ah, e aí ela ficou toda entusiasmada. Você, falei, você tem que usar uma agulha com um buraco bem maior, você tem um monte de lã aí em casa, pega, pega qualquer coisa e você vai ver como a coisa rende, a coisa vai rápido. Por isso que a gente borda tanto nas bolsas. Pois se tudo isso estivesse bordado com três linhas de esta, claro, ficaria maravilhoso também, mas você demoraria muito mais. O custo do produto seria muito alto. Ok? Ai, eu já falei muito. Nossa, aqui foi uma aula longa, são 4,20. Uau, é uma exploração. é uma exploração da minha família, de esta saúde. É que eu me empolgo contando, eu gosto de ensinar. Olha que linda que ficou. É que a gente também teve muita conversa com esse outro. Tive muita conversa, teve que explicar, teve que explicar. A Rosário, a Aurora, as Lucrecias, olha, que fofas. Esse é o lançamento, então. E essa aqui? Mas vem cá, vem cá, está se sentindo rejeitada. E a Carla também, então. Mas tá, dessa já tem a olhar. Porque é a que mais eu gosto. Porque eu gostei do cabelo, porque é parecida comigo. Bom, a ver. Gente, por favor, lembrem, lembrem de convidar as suas amigas, que eu preciso um milhão no Instagram, tá, para ter o selinho azul, o selinho verde de verificada, tá, e eu quero, porque eu quero. eu vou ter um neto, a família está crescendo, pelo amor de Deus, ajudem a gente, tá? A ideia é essa, que vocês comprem os combos, recebam os projetos, vocês comecem a fazer, comecem a fazer em suas casas, comecem a testar, para quando cheguemos no momento da live, vocês tirarem dúvidas, ah, eu comecei a fazer, isso eu não entendi, como posso fazer? Ah, essa ideia, para que as perguntas sejam mais específicas, e vocês possam tirar mais dúvidas com a gente, ok? Então, eu vou falar do meu recado, né, gente? Até semana que vem, espero que vocês passem um bom feriado, se cuidem, lembrem-se, se cuidem, né, se cuidem, e lembrem-se que todos somos rainhas, não aceitem menos do que isso. Fala tchau, Candela. Tchau, gente, boa tarde, sem nada espirituoso. A Candela não é espirituosa, parece. Meninas, até a semana que vem, vocês sabem que adoro estar aqui com vocês, por favor, se cuidem, a pandemia não acabou, não estamos de brincadeira, não arrisquem, não arrisquem, porque a gente não sabe a quem afeita mais, a quem afeita menos, então, muito cuidado com isso, se aprimorem, aproveitem todo este tempo porque tivemos que ficar mais parada. Eu sei que é muito difícil quando você não tem dinheiro para pagar uma conta, ou tem que pagar o aluguel, ou, de repente, está a coisa mais ou menos se alguém foi demitido, ou, de repente, se apresentou uma doença que não seja o COVID, porque existem outras coisas fora do COVID, não é? eu sei que é muito difícil, mas tentem se distrair, tentem também se aprimorar, não pensem que é o fim do mundo porque tudo passa, fala quem já ficou bem no fundo do poço algumas vezes, então, tudo passa, tudo passa. Se encolham um pouquinho para sair renovadas, para sair com novas ideias, e não pensem que o que vocês estão fazendo, se vocês estão dedicando ou estão começando este mundo do artesanato, seja boneca, seja bordado, seja qualquer outra coisa, que o que vocês estão fazendo está feio ou que não está à altura. É você que vai botar a sua cara, a sua coragem para fazer isso, não deixe que ninguém fale para você que não serve ou que está ruim. Se fosse porque não serve ou porque para que serve ou para que você faz isso, eu não estaria aqui. Tá? Então, façam valer a pena. Façam. Só depende de vocês. Ok? Então, um beijo no coração. Adoro as quinta-feiras, adoro conversar com vocês. Preparem fofoca para quinta que vem. Ok? Beijos! 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 Beijos!